Olá, tudo bem com você? E o vídeo de hoje é pra falar sobre a motivação no processo de emagrecimento, né? E que por vezes, né, esse tema de ser uma farsa em relação ao processo de meditação, porque por vezes não é assim tão natural, né, a questão da motivação. A gente sabe que a neurociência já nos mostra isso, né, que são poucas as motivações que são naturais, ou seja, estão no nosso DNA, digamos assim, por natureza, né? E no processo de emagrecimento, tem duas coisas que, na verdade, são motivações naturais e que vão contra o emagrecimento. E por isso você precisa, de alguma forma, romper com essa barreira, né? E dentre as poucas motivações que são naturais, né, uma delas é dormir ou descansar, que isso faz parte do processo da natureza, ou seja, chega um momento em que você simplesmente precisa descansar e realmente vai descansar. E o outro é comer, né? Quer dizer, é um processo natural, né, do nosso corpo sentir-se motivado para comer, mesmo porque, na medida em que você sente fome, é uma questão de sobrevivência. Então, a motivação para comer é natural. Então, pensando no processo de emagrecimento, você precisa trabalhar com essas duas motivações, que é descansar, né, relaxar, dormir, que, por exemplo, entra em contraste com a prática de exercícios, né? Então, fazer exercícios no processo de emagrecimento, você vai, precisa ir contra essa motivação natural de relaxar. E, obviamente, a redução da ingestão de alimentos, ou até mesmo uma ingestão menos calórica, né, de alimentos, porque, para o nosso cérebro, né, porque nós temos um cérebro reptiliano pré-histórico, né, digamos assim, que ele prima pelo acúmulo de energia, né? Então, o nosso cérebro foi construído, digamos assim, numa época em que o alimento era escasso, né? Hoje em dia, obviamente, nós temos alimento à nossa disposição o tempo todo, né? Então, você precisa, de alguma forma, trabalhar isso mentalmente, né? Por isso a ideia de emagrecer pela mente, porque você precisa trabalhar a sua mente para que você possa ir, digamos assim, contra essas duas motivações naturais, né? Agora, na medida em que você mostra para a sua mente que aquilo é importante para você, o seu cérebro começa a enxergar aquilo como uma motivação mais natural, né? Então, vamos pegar essas duas práticas que ajudam no emagrecimento, que é o exercício e a alimentação saudável. Pensando só no exercício físico, por vezes, você pode dizer, não, eu não me sinto motivado para acordar de manhã e ir para uma academia, ou fazer uma caminhada, ou, enfim, fazer uma natação, algum tipo de exercício físico, o que você precisa fazer é se colocar em movimento, né? Nesse início, você precisa forçar essa prática, né? E você, obviamente, você precisa mostrar que é importante para o seu cérebro. E como você faz isso? É você pensando isso hoje e colocando em prática ainda hoje, no máximo amanhã. Porque se você deixa para o próximo dia, para a segunda-feira, para a próxima semana, você começa a dizer para o seu cérebro que aquilo não é importante. Então, ele não vai se estruturar internamente para facilitar as coisas para você, digamos assim, na sequência. Então, o primeiro passo depende de você. É sua responsabilidade realmente se colocar em movimento. Simplesmente, tocou despertador de manhã, levanta e começa a fazer as coisas. Porque isso vai te dar a energia necessária para continuar. E você vai mostrar para o seu cérebro que aquilo é importante para você, que praticar exercício é importante para você. O que vai acontecer? O seu cérebro vai começar a estruturar, se estruturar internamente, para facilitar esse processo, para tornar esse processo mais aprazível, né? Mais prazeroso para você no decorrer do tempo. Então, inicialmente, pode trazer alguma dor, algum desconforto, mas depois isso se transforma em prazer, porque você mostra para a sua mente e para o seu corpo que aquilo é importante. Da mesma forma, a questão do alimento, né? Por vezes, você pode ter uma crença de que, de repente, frutas não vão te dar a energia necessária, que verduras, legumes não vão te dar a energia necessária para aquilo que você precisa para o seu dia. Talvez seja uma crença inconsciente, seja uma crença mais no nível profundo, de que o seu cérebro precisa de açúcar, de que o seu cérebro precisa de gordura, quer dizer, você pode ter esse tipo de crença. E na medida que você tem esse tipo de crença, é claro que você vai sempre buscar alimentos mais calóricos. E o seu corpo vai validar esse processo, porque você acredita nisso. Agora, a partir do momento em que você realmente busca essa reversão e começa a oferecer alimentos mais saudáveis para o seu corpo e realmente dizer para si mesmo que, ok, esse alimento é suficiente para a energia que eu preciso, esse alimento está, essa fruta, essa verdura, esse legume, está me dando a energia que eu preciso para manter o meu corpo saudável. E isso é suficiente. E na medida em que você pensa dessa forma e começa a agir dessa forma um dia após o outro, o seu cérebro vai entender que, ok, realmente aquilo é suficiente. Você não precisa de uma ingestão maior de calorias durante o seu dia, porque realmente não é necessário. Aquilo que o seu organismo precisa, você pode ter numa quantidade menor do que você vinha se alimentando até ali. Então, na verdade, por vezes não é uma questão de você achar que não tem motivação para fazer isso ou aquilo. Você precisa começar a fazer, se colocar em movimento, para daí, então, o seu cérebro, o seu corpo te ajudar nesse processo de motivação. Então, olhe de uma forma inversa. Não espere sentir-se motivado para fazer algo. Faça algo para se sentir motivado. E aí, naturalmente, durante o percurso, você vai encontrando motivos que vão te enfatizando essa atitude, essa ação para se consolidar, para se tornar sustentável no longo prazo. Então, isso é extremamente importante dentro de um processo de emagrecimento. E principalmente pensando nesse sentido do emagrecer pela mente, que é o tipo de conteúdo que eu compartilho dentro do meu grupo fechado no WhatsApp, que eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo, se você ainda não faz parte do grupo, quer conhecer o grupo, vou deixar o link. Porque, realmente, a mente tem um impacto extremamente grande nesse processo de emagrecimento sustentável, no emagrecimento de longo prazo. Não é um tiro curto, não é uma dieta curta, que você vai ter um resultado curto também e, por vezes, vai ganhar tudo novamente depois de um tempo. A ideia é que, realmente, você emagreça, emagreça e permaneça magra, magro, por toda a sua vida, com novas escolhas, escolhas saudáveis. Porque é isso que, realmente, vai fazer a diferença para que você possa ter um estilo de vida saudável, uma vida saudável e possa estar bem com as escolhas que você faz no seu dia a dia. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar. Se você gostou desse vídeo, compartilhe também com as pessoas que você acha que esse tipo de conteúdo vai ajudar. Porque é sempre importante propagar conteúdos bacanas que possam ajudar o maior número de pessoas. E se você quiser fazer parte do meu grupo fechado no WhatsApp, onde eu compartilho todos os dias conteúdos nesse processo de emagrecimento, o link está na descrição do vídeo. Deixo o meu WhatsApp também na descrição. Se você tiver alguma dúvida, fico à disposição também para responder. Acredito que, realmente, esse tipo de conteúdo que eu compartilho no grupo é o que, realmente, fará toda a diferença no seu processo de conquista do seu corpo ideal. Então, é isso. Até mais.